E o programa Minha Casa Minha Vida chega agora às áreas rurais do país. Pequenos produtores em todo o país estão otimistas. O programa Minha Casa Minha Vida voltou repaginado para atendimento aos brasileiros que vivem no meio rural. Ele vai atender o trabalhador rural, ao pequeno produtor, o pescador, o quilombola, o indígena, o ribeirinho, o extrativista. A previsão é contratar 30 mil unidades habitacionais em áreas rurais só neste ano. Para isso, o governo vai usar R$ 2,3 bilhões do orçamento. As regras já foram anunciadas. Para a construção de moradia, o financiamento passa de R$ 55 mil para R$ 75 mil. Em caso de reforma ou ampliação do imóvel, o valor do financiamento passa de R$ 23 mil para R$ 40 mil. Para ser contemplado no programa, a renda bruta familiar anual deverá estar dentro da faixa 1, que é de até R$ 31.680. O Minha Casa Minha Vida tem que atender a todos os brasileiros. Essa é a orientação do presidente Lula. E agora a gente chegou a você que está aí no campo, você que produz para o Brasil.